A notícia é, jovem piloto de parapente falece após queda no Paraná. O jovem piloto de parapente, Samuel Alves de Proença, de 30 anos, faleceu após uma queda de cerca de 10 metros de altura em São Luís do Purunã, região metropolitana de Curitiba, em 27 de outubro. Ele estava realizando um voo com um amigo quando ocorreu o acidente. O corpo de bombeiros foi acionado por volta das 14 horas e encontrou Proença ainda com vida. No entanto, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória na ambulância. Os bombeiros realizaram manobras de reanimação cardiopulmonar por cerca de 50 minutos, infelizmente sem sucesso. Foram utilizadas duas ambulâncias e um helicóptero na tentativa de salvar Proença. Amigos e familiares de Proença prestaram homenagens ao jovem piloto nas redes sociais. O jovem será enterrado em 29 de outubro, às 9 horas, em Curitiba. Para praticar o parapente com segurança, é fundamental fazer um curso ou treinamento de voo livre, onde aprender sobre condições prejudiciais e técnicas para minimizar os riscos. Além disso, é importante escolher locais adequados para o voo, considerando fatores como segurança e condições climáticas. Essa notícia foi extraída do Portal Alta Montanha. Não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto